Com uma celebração carregada de muita emoção, tendo como cenário a comunidade quilombola do Curiaú, 156 casais protagonizaram uma belíssima festa de amor e felicidade. A cerimônia foi proporcionada pela Justiça do Amapá através do programa Casamento na Comunidade. A iniciativa disponibiliza aos casais de poucas condições financeiras a oportunidade de oficializar seu estado conjugal a um menor custo com os emolumentos cartorários. A cerimônia aconteceu ao som da tradicional marcha nupcial, entoada pela Orquestra Ágape, sob a regência do maestro Samuel Sampaio. Os casais foram recebidos pela comunidade local bastante emocionada. Autoridades, familiares e amigos compartilharam o sentimento de alegria que estava no ar. Pedro Brás Barbosa, de 77 anos, e Maria Pereira da Silva, de 69, vieram com os seis filhos da região do Torrão do Matapi, área rural de Macapá, para receber das mãos da presidente do Tribunal de Justiça a certidão de casamento, coroando a união de 55 anos. O casamento no quilombo do Curiaú coroa o trabalho deste importante programa da Justiça do Amapá, que já completa 11 anos de implantação. Legenda Adriana Zanotto